Um sonho tornado realidade. O pequeno palestiniano Hamad Dawabcha, que sobreviveu a um atentado que matou toda a família no ano passado, conheceu os seus heróis do Real Madrid no estádio Santiago Bernabéu. Como não podia deixar de ser, Hamad conheceu, tirou fotografias e recebeu autógrafos do português Cristiano Ronaldo, do brasileiro Marcelo e do galês Gareth Bell. Em julho de 2015, a casa da família Dawabcha, na Cisjordânia ocupada, foi incendiada por extremistas israelitas. Os pais de Hamad e o irmão de 18 meses acabaram por morrer no incêndio.